Aí eu sou assim, eu sou assim, eu sou grossa e mal educada porque eu sou assim, aí é meu signo. Toma no seu cu, cara, então vai você com esse seu signo pra lá. Fê Alves, qual a maneira de lidar numa situação onde tá um grupo de amigos, você tá vendo pela primeira vez e tem um cara bêbado que fala alto, atropela os outros, repetindo o mesmo assunto, tá, vamos lá, clássico, né? Ó, eu confesso que eu não sei lidar com esses caras, eu sou imã de cara louco, tá? Eu tô num rolê de boa e o cara firme em mim e fica mexendo o saco, até eu ficar puto. Mas é, cara, você tem que ter muita inteligência emocional nessa hora, mano. Tem que entender que assim, o álcool, ele é uma bebida que, cara, mexe com nossos sentidos, tá ligado? E cara, muita gente passa do ponto. A parada que eu sempre falo é o seguinte, eu tenho o meu limite, saca? O meu limite de respeito. O que que pra mim é inteligência social? Empatia e respeito. Você sabe qual o limite de respeito daquela pessoa. Por exemplo, eu brinco com o Luiz aqui na live. Se um dia eu brincar com ele e eu ver que ele não gostou de verdade, eu sei exatamente o limite dele. E se um dia eu brincar com ele e não perceber, eu espero que ele chegue em mim e me fale. Olha, Fê, eu não gostei, eu não gostei dessa brincadeira, tá ligado? E eu vou aceitar e falar, mano, Lu, desculpa. Por que que eu tô pedindo desculpa? Ah, mas pra mim não foi nada. Pra mim foi uma brincadeira. Mas pra ele, não. Ali era o limite do respeito dele. Então, o que que você tem que entender quando você começa a trabalhar o seu emocional e trabalhar você? Quando você se desenvolve, você entende muito bem o seu valor e quem você é. Por isso que eu tenho o meu limite. Se você passar do meu limite comigo, ou eu vou te ignorar e vou embora. Ou eu vou falar isso pra você e falar, irmão, você tá me incomodando. Vai embora. Ou a gente vai sair na mão. É simples. É a regra da natureza, certo? O cachorro... Vamos lá, vamos voltar pro cachorro. Vamos voltar pro cachorro. Olha só. O cachorro, a mãe, pra ensinar pro filhote o que é ser cachorro, o que que ela faz? Ela usa a boca. O cachorro, ele não consegue falar pra ele, ô, para com isso, hein? Para com isso. Não. Ele usa a boca. Então, ele pega o cachorro, o filhotinho vai lá, amamenta. E aí, não tá mais na hora, ele machucou, ele mordeu, ela... Dá um mordidão pra ele ficar ligeiro. Ela não mata o filho dela. Não. Mas ele dá um mordidão pra ele ficar ligeiro. É assim que os cachorros se comunicam. Pra ele entender, pro filhote entender, desde o filhotinho, o que é ter limites. Certo? Então, a gente, como sociedade, precisa ter a capacidade, né, de inteligência emocional e inteligência social, de entender o limite de cada pessoa. E entender cada pessoa é diferente. Ali, o Pedro, ele tem o limite dele, porque ele tem a vivência dele e o que ele acredita ser certo. Eu tenho o meu limite. Pode ser que alguma piada que eu faça, muito pesada, porque eu adoro humor ácido e pesado, pode ser que, pra mim, seja muito aceitável. Mano, pode fazer qualquer piada com o pai. Mas, às vezes, pro cara, não. E tá tudo bem. Aí, o que que eu não gosto? O que que eu acho fodido da cabeça? Primeiro, signo. Pessoas que falam da personalidade dela, baseado no signo. Ah, eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou grossa e mal educada, porque eu sou assim. Ah, é meu signo. Toma no seu cu, cara. Então, vai você com o seu signo pra lá. Ponto. Você tá me desrespeitando, desrespeitando a minha casa, desrespeitando as pessoas. Eu não quero saber que porra de signo você é. Eu quero que você saia daqui, que você tá me incomodando. Então, a pessoa que joga alguma coisa de errado, negativa que ela faz pros outros, em signo, ou esse é o meu jeito, essa pessoa não tem inteligência social nenhuma. Eu tenho um jeito muito forte meu. Eu tenho minha personalidade. Mas eu sei onde eu erro. Eu sei quando eu erro com as pessoas. Tá tudo bem, eu também não sou perfeito. Mas acontece que eu tenho essa noção. E só de você ter essa noção, você já é diferenciado. Deu pra entender?